Você sabia que achar graça de si mesmo é um sinal de inteligência? Pois é, eu não sabia disso. Uma vez uma pessoa disse isso para mim. Eu quero compartilhar essa história com você e quero também te dizer e dar umas dicas do quanto é importante a gente ter bom humor para a gente ter autoestima. Mas não é só bom humor e tirar sarro do que está fora, mas principalmente rir de si mesmo e ter bom humor com a gente. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Você já reparou nos humoristas famosos que tem por aí? O que eles fazem que chama tanto a atenção da gente? Eles falam o óbvio e eles dão risada de si mesmos e das próprias coisas que eles fazem que são corriqueiras na vida e chamam tanto a atenção e a gente dá tanta risada e a gente gosta tanto. Comédia de stand-up, por exemplo. Eu adoro. E os caras lá no stand-up fazem isso. Dão risada das coisas que eles próprios fazem. E isso é muito legal. Uma vez eu tive uma experiência que eu quero compartilhar com você, quando eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu fiz faculdade de artes e a gente tinha ali uma turma na faculdade. E na minha turma tinha um menino que era muito lindo, tipo modelo mesmo, algo fora do normal. E as meninas todas da faculdade ficavam em cima dele, eram o tempo todo em cima dele. E esse menino calhou que sentou perto de mim e ele ria de todo mundo, tirava sarro de todo mundo, só fazia piada o tempo todo, inclusive das garotas e de todo mundo que estava em volta. As meninas até ficavam chateadas com isso. Um dia ele começou a fazer piada comigo e começou a rir de mim e tirar sarro e tal. E eu achei graça também e comecei a rir junto com ele. E entrei na onda e fiquei rindo de mim mesma. Nós ficamos amigos. Na época da faculdade eu tinha lá um namoradinho e esse menino começou a frequentar minha casa, a gente ficou muito próximo e um dia eu perguntei pra ele. Falei assim, tem tanta menina atrás de você e você não namora ninguém, você vive aqui na minha casa. Qual é? Ele falou assim, Kátia, se você não tivesse namorado, eu ia namorar com você. Porque você tem uma qualidade que poucas pessoas têm, a qualidade de rir de si mesma. E isso pra mim é sinal de inteligência. E eu fiquei com isso na minha cabeça e segui assim a minha vida. Então, sempre dou risada quando eu faço uma bobagem, eu acho graça. E acredito realmente que isso é uma chave pra gente gostar de si mesmo. Porque o personagem, gente, é muito divertido. O personagem que a gente veste pra entrar na terra é como um animal de estimação. É como uma criança. O personagem não sabe o que está fazendo. O cabeção, ele não é inteligente. Não sabe o que faz. Tira umas conclusões loucas. Faz palhaçada. Tira, interpreta o que não é pra interpretar. Pensa uma história grande que não existe, é uma fantasia, etc, etc. E quando a gente aprende a ficar um pouquinho de fora e perceber o que o personagem está fazendo, a sensação é a mesma de quando a gente observa um animal de estimação fazendo uma coisa engraçada, uma criança fazendo uma traquinagem. É a mesma sensação. Então, o meu convite aqui, que eu proponho pra você treinar e aumentar mais esse estado de convivência consigo mesma, e aumentar sua autoestima, gostar mais de estar consigo mesma, é isso. Aprender a rir. Então, dá uma distância, ainda que pequena, de si mesma. Olhe pra você como quem olha pra outra pessoa. E comece a lembrar das coisas engraçadas que esse personagem faz. Comece a lembrar das conclusões erradas, das interpretações mal interpretadas, das vezes que você quis se comparar com não sei quem e se colocou pra baixo, das vezes que você se comparou com o seu ideal, que você queria ser aquilo e não é, e se colocou pra baixo de novo. Pense nisso com o olhar compassivo e ache graça. E se você conseguir, ache graça mesmo. Levante aí de onde você estiver, se coloca na posição do comediante de stand-up e conte a sua história. Que bobagem que você fez. Que coisa engraçada que você fez. Vou te contar aqui uma situação corriqueira que vou te dar como exemplo de como a gente pode rir de si mesmo. Outro dia eu tava ali, que a minha casa aqui é pequena, então, ora eu tô aqui no sofá, ora eu tô ali na mesa do jantar, e outro dia eu tava ali na mesa do jantar fazendo uma live pro canal. E meu marido resolveu ir pra cozinha e bater panela e fazer um monte de coisa, e a live continuou, né? Eu ignorei a barulheira toda e bora continuar. Quando terminou, eu falei pra ele, ei, tô aqui trabalhando, fazendo a minha live, você foi bater panela aí, fazer sua comida, e aí ele ficou todo assustado assim, e eu levei na boa. Alguns dias depois fui fazer outra live e chamei ele. Ei, vem cá, Jim. Tá na hora de você ir pra cozinha fazer barulho que eu vou começar uma live. E assim a gente leva tudo no bom humor, sem ir pra atenção, dando risada da própria reação que poderia ser desastrosa e deixa de ser. Então aí, fica aí o convite pra você, faça a sua lista de piadas próprias e com isso conecte-se com o seu coração e com a graça de ser ser humano, porque ser humano é uma piada mesmo. E se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar um gostei pra mim, conta pra mim nos comentários alguma coisa engraçada que você tenha feito. Eu sempre leio todos os comentários no dia que o vídeo sai e no dia seguinte. Depois eu acabo perdendo porque são muitas coisas, mas se você logo assistiu esse vídeo e quiser me deixar a sua história, tenha certeza que eu vou ler. Um beijo. E aí Legenda Adriana Zanotto